Vamos de sonho de sucesso, essa aqui é a produção do meu brother DJ Jassismix de Nossa Senhora dos Remédios Vamos assim no clima de sucesso, vai sair na gravação DJ, vamos lá no clima Vá alusão pra Amanda Lira Pronto Vá alusão pra galera do São Luís Desse a semana inteiro, vou beber, quero dançar o piseiro com você E se ligar no sal do meu pão, aumenta o volume, estou no faredão Vá alusão pra gente, vai novinha, toma, toma, teme, 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 teme Vá alusão pra gente, é na 4x4, eu vou botar a pressão Vá alusão pra gente, vai novinha, toma, toma, teme, 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 teme Vá alusão pra gente, vai lá na 4x4, vou botar a pressão J F da pisada, o empresário vai querer ser que eu faça o sorriso Chama que ela vai, vai meu parceiro Felipe Treco Quando você estava no pé, não é o bebê, eu quero dançar o piseiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume do som do faridão Todos os dias a semana inteira eu vou beber Quero dar sapiceiro com você E se ligar no som do meu carro Aumenta o volume do som do faridão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão E vai novinha, toma, toma, treme, treme o rabitão E vai novinha, toma, treme, treme o rabitão E vai novinha, toma, treme o rabitão E vai novinha, vai na parede que é vibração Império do Sol